Nesta semana foi publicada a lei de autoria do executivo que retira armas de brinquedo do mercado no Distrito Federal, Brasília, proibindo a fabricação, distribuição e comercialização de armas de brinquedo e réplicas de armas de fogo. A norma deve entrar em vigor daqui a seis meses. A intenção é criar uma cultura de não violência. A restrição é válida para armas de brinquedo que disparem bala, bola, espuma, luz, lase e assemelhados, que produzam sons ou que projetem quaisquer substâncias que permitam a sua associação com arma de fogo. A proibição não inclui armas de pressão, em especial as de ar comprimido, airsoft e paintball. Os empresários que descumprirem a lei estão sujeitos à punição desde a advertência por escrito, a multa de cinco mil a cem mil reais, como também a cassação da licença do estabelecimento. A norma também diz que dentro do estabelecimento deve ter a mensagem que indica que ele não comercializa as armas de brinquedo. Lourdes Aguiar é comerciante. Se a lei fosse aplicada ao mercado de Parnaíba, seria a favor? Sim, demais até. Porque eu acho que é válido as crianças, né, ficam com medo, pegam uma de verdade, aí pensam que é de brincadeira, aí vai, atira num e aí, se for uma verdadeira, aquela pessoa morre, né. Então eu acho válido demais que a criança não sabe, não entende, né. E para os marginais aí é que é mesmo, porque ele pega, vai para assaltar e diz que é verdadeira sem ser, e a pessoa pensa que é e nem tem medo, entrega logo tudo que tem, né. A senhora não compra, então, esses brinquedos? De jeito nenhum, eu não gostaria, não, de ter na minha loja, não. Principalmente agora com essa lei, que tomara que venha para o Brasil, aí é que é melhor para nós, vendedores. Alguns especialistas acreditam na diminuição da violência nas ruas, já que as armas de brinquedos são utilizadas para a prática de assalto. Em outra linha, alguns pais acreditam na influência dos brinquedos para o desenvolvimento da moral e atitudes das crianças. Não deve utilizar armas, não. Aprende já dentro de casa, né, com a criação mesmo, a educação que os pais repassam para essas crianças. E eu acho muito errado, até mesmo brinquedos, videogames, esses DVDs que geram, né, faz com que a criança aprenda coisas que não é para aprender mesmo e acaba fazendo na rua, né. Eu acho que seria bem-vinda e eu seria a favor, sim. Até porque eu não tenho o hábito de comprar brinquedos com aspectos de armas, né. Você acha que influencia? Eu acredito que sim. Inclusive nas brincadeiras, as crianças apontando armas, né. Eu acho que de uma certa forma, influencia sim. Aí depende também do ponto de vista da criação da criança, que eu acho que não influencia tanto. Depende muito da criação que você dá para o seu filho, né, porque você dá um tipo de coisa, um tipo de produto que ele vai se tornar aquela pessoa futuramente. Mas a lei cooperaria um pouco com a questão da educação da criança.